Enterrado hoje em São Paulo o corpo de Plínio de Arruda Sampaio Deputado federal por três mandatos, ele morreu aos 83 anos Plínio estava internado há um mês para tratar de um câncer nos ossos O Senado aprovou um voto de pesar à família do ex-presidente do PSOL e militante de esquerda Plínio de Arruda Sampaio nasceu na cidade de São Paulo no dia 27 de julho de 1930 Formou-se em direito e participou do movimento Juventude Estudantil Católica Eleito deputado federal em 1962, teve o mandato cassado durante a ditadura militar e foi exilado no Chile Em 1985, voltou à Câmara dos Deputados pelo PT e participou da Assembleia Nacional Constituinte Em entrevista ao programa Cidadania em 2008, Linho se mostrou decepcionado com os rumos do país Que não colocou em prática os ideais da Constituição Federal Nós fizemos uma Constituição para uma nação autônoma, industrial, entendeu? E o mundo tramou contra E nós não tivemos uma elite política e uma burguesia suficientemente forte e com coragem de enfrentar isso Em 2010, concorreu à presidência da República pelo PSOL e teve 886 mil votos A reforma agrária era uma das principais bandeiras de Sampaio No plenário do Senado, parlamentares de diferentes partidos aprovaram o requerimento de pesar a família Esse era o Plínio de Arruda Sampaio Ele sempre militou, quando não tinha ninguém para se candidatar, para defender as teses Ele se candidatava já próximo dos 80 anos Grande líder político, grande líder porque grande referência política para muitas gerações Eu aprendi com ele muito, por exemplo, sobre a reforma agrária, sobre a economia rural Sobre a situação do campesinato em toda a América Latina Mas eu posso dizer que o que eu mais aprendi com ele foi o caráter O caráter de um homem que tinha compromissos, tinha coerência e tinha militância firme Estava no sangue dele O par russo